Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sim, eu já estou jogando Age of Empires 4 Eu tô na equipe de review, então eu recebi ele antecipadamente E esse é o primeiro vídeo de guia, dicas, pra vocês se preparando Afinal de contas o jogo lança agora no dia 28 Eu sei que você vai querer, vai jogar E a minha primeira, já vou começar assim na lata Ele tem um modo... Ah não, antes de mais nada, já vai começar, mas calma Saiu dois vídeos da campanha hoje, um às 4 horas da manhã, que é a hora que o embarque caiu E um às 11 da manhã, tá saindo esse vídeo agora de guia e dicas À noite vai sair um jogando abertão, sem a campanha influenciar, nem nada Então, volta aqui à noite pra mais, tá? Aí é o seguinte, amanhã às 11, vídeo de campanha Terceiro vídeo da campanha sai amanhã às 11 Às 4 da tarde de amanhã, outro vídeo de guia e dicas E às 8 da noite de amanhã, outro vídeo de guerra E a gente vai assim até o dia 28, que é o lançamento Além disso, também estaremos em live, tá? twitch.tv.patife, o link estará aí no topo da descrição E nas redes sociais você pode me encontrar, caso você tenha dúvidas, queira fazer algum comentário Ou alguma coisa do tipo Então, fica de olho, porque tem bastante coisa rodando ao redor de Age of Empires Eu estou apaixonado pelo jogo, tá? Já joguei a campanha, já fiz os desafios Bom, quando você for começar a jogar, e você vai ter, clicando aqui no jogador individual Você tem em cima, campanha combate, né? Que campanha aventura, história Combate, que você cria um jogo, tem algumas pré-definições Tipo jogar solo contra a IA, companheiros de equipe Alguns tipos de jogo, né, né, né E o arte da guerra O arte da guerra é o tutorial Não só é o tutorial, mas ele também é um desafio E cara, já é algumas coisinhas que eu tinha noção Que eu ia precisar aprender a fazer Pra jogar o jogo online O jogo no competitivo Mas ele tá com uma mecânica bem legal Eu achei que são lições bem úteis Eu acho que são dicas bem legais Então você que for jogar, vale a pena jogar Mas ele não te dá a resposta Então caso você não tenha conseguido tirar, por exemplo, nota ouro Na economia inicial, na economia tardida Eu estou aqui pra te ensinar Eu tô fazendo, tá? Então, por exemplo, combate básico Você vê que eu não cheguei no ouro Quando eu conseguir ter um desempenho legal Eu trago um vídeo pra vocês com a dica Mas a gente vai começar no economia inicial Que, cara, parece fácil Quando você for jogar, você fala Não é fácil Mas, mano, já tem ali por dentro Um segredinho, um negócio Que você vai levar pro multiplayer Eu vou jogar duas vezes Uma das vezes eu vou jogar Bom, vamos ver o tutorial antes Quando o jogo começa Você deve produzir novos aldeões Pra expandir seu assentamento rapidamente Pra dar suporte a eles Coloque seus aldeões existentes Pra trabalhar Coletando comida das ovelhas próximas Presta atenção nas dicas Que ele meio que já vai dar a resposta Por aí, tá? Enquanto seus aldeões estão trabalhando Use seu batedor Para explorar a área ao redor E localizar mais recursos Quando encontrar mais ovelhas Use seu batedor Para conduzi-las de volta à cidade Para que seus aldeões Tenham fontes de comida por perto Assim que seu batedor Encontrar um rebanho de cervos Ordene que seus aldeões Caçem eles Beleza, tá aí sim segredo Uma cidade em expansão Precisa de construções Pra sustentar a população Construa mais casas Pra aumentar sua capacidade de população Coloque construções econômicas Perto de recursos Pra que seus aldeões Os coletem de forma mais eficiente E percam menos tempo caminhando Até aí só diz que é a básica Você também pode melhorar As taxas de coleta De seus aldeões Pesquisando novas tecnologias Em suas construções econômicas As técnicas de sobrevivência Permitem que seus aldeões Cassem mais rápido E carreguem mais comida Quando você tiver aldeões suficientes Avance para a próxima era Construindo um marco Cada marco oferece Um conjunto diferente de benefícios Então escolha bem Beleza Tutorial basicão Pra você aprender a jogar Eu vou abrir uma vez É... Eu vou explicar Quando seu marco estiver completo Sua aldeia entrará na próxima era Pronta pra continuar crescendo Tá, isso aqui é muito importante Principalmente pra questão do early game No multiplayer Pra concluir esse desafio Você deve produzir muitos aldeões E coletar comida e ouro suficientes Pra instalar um marco E avançar pra era feudal Boa sorte Buena sorte Então beleza Jogar isso aqui Fazer isso Não tem segredo nenhum É fácil É importante você fazer Pra você aprender o básico De comandos E coisas do tipo Ele vai dar praticamente Todas as respostas Pra você Mas Você não necessariamente Vai conseguir fazer isso aqui Em 5 minutos Pra você fazer isso Em 5 minutos Você vai... Mano, eu errei Tipo umas 3, 4 vezinhas Aqui pra chegar nos 5 minutos Porque mano Se você errar um negocinho Já vai te complicar Parte difícil Por exemplo Você tem que treinar 21 aldeões A gente começa com 6 Eu vou fazer uma vez devagar Depois eu faço rapidinho Pra mostrar pra vocês Então a primeira coisa Que você tem que bater É 21 aldeões Ele fala pra você Fazer um negócio de caça E de fato Aqui vai ter Um lugar de caça Aqui Aqui tem uns servos Pra você caçar Tá Então o local de caça Praticamente seria aqui Você precisa fazer 21 aldeões E você não vai poder Parar nem um segundo Pra fazer De fazer aldeões Aqui na base Porque cada aldeão Leva 20 segundos Se cada aldeão Leva 20 segundos 3 aldeões Leva 1 minuto Tá Como a gente vai precisar Fazer ainda mais 15 aldeões Então o total de aldeões Que você vai ter que fazer Aqui são 15 Que mandar 5 Dá o tempo exato Você entendeu Então é tipo assim A primeira dica Que eu vou dar é Desde o começo Você já vai precisar Estocar na fila de aldeão Os seus 5 primeiros aldeões Você vai colar Essa ovelha No seu muro Certo E vai mandar Os 5 matarem ela Enquanto você tá Produzindo esses aldeões Você vai usar o seu batedor Pra pegar as ovelhas Você não precisa Fazer a cabana de caça Talvez Mano O pessoal Mike manja mais Deja o Vampires Aí Vai dar dica pra vocês Pra já fazer a bandeja Vire direto caçar Talvez não seja Uma má ideia Tá Mas Beleza O primeiro aldeão Você vai mandar fazer A cabana Tá Busca a ovelhinha Deixa a ovelhinha Colada no muro Você vai subir Esse muro Esse aldeão Esse aldeão Madeira Nesse canto aqui Funciona bem Tá Essa aqui Terminou Vem fazer um negócio De minério Você vai precisar De mais uma casa Tá Então beleza Você sempre vai manter A sua fila Alinhada E sempre Já manda eles nascerem E já virem pegar Essa carne aqui É isso que você vai precisar Mano Praticamente É um no ouro Um na madeira E o resto vai pegando comida Patife Manda caçar Manda pegar frutinha Não pega frutinha Não faz fazenda Porque caça é sempre o mais rápido Eu não sei se de fato Como eu falei Talvez algum profissional Do age Vai pra ganhar Essa medalha de ouro Vai te ensinar A fazer essa caçada Aqui de cima Não é o que eu recomendo Porque não funcionou Tão bem comigo O que funcionou melhor comigo É pegar as quatro ovelhas Que tem ao redor do mapa E vocês já vão ver quais Então você vai pegar A primeira Depois dessa área de caça A segunda No topo Dessa subidinha aí Certo Eu já mando ela aqui Pro cantinho Bem pro cantinho do negócio Eles já vão pegar tudo sozinho E já segue aqui A estrada Que vai ter a terceira aqui A quarta As três já vão dar O que você precisa de comida Pra fazer essa missão Tá Mas Eu não vou conseguir fazer Porque eu fiquei explicando No começo E não mandei fazer Tá E aí você vai mandar isso aqui Eu só vou garantir Porque como já faz Mais ou menos Uma ou duas horinhas Que eu fiz esse treco aqui A quarta ovelha Se não me engano Ela tá aqui no canto Mas Ela tá meio escondidinha A quarta ovelha Ela tá perto dessa caça Se não me engano E aí você vai precisar Das quatro ovelhas Tá A última coisa Que você precisa fazer Pra evoluir É construir O marco Né O marco O seu marco de guerra Deixa eu achar Porque essa aqui Tipo essa aqui Eu já não vou conseguir Tá ligado Eu queria lembrar Mano Porque eu achei Meio que na cagada Ah é Isso Você vem até aqui Aí você passa Por esse canto Da parede A quarta ovelha Tá por aqui Mano Deixa eu já Achar ela aqui Aqui ó Tá aqui Essa é a quarta ovelha Tá então ó Tá mais ou menos Pra esse canto aqui Você manda Pega essa quarta ovelha Beleza mano Essas quatro ovelhas Já são a comida Que você precisa Você vai calcular Pra ficar com 22 No seu limite populacional Tá porque 22 No seu limite populacional Nossa na verdade Eu não precisava Tá mandado aqui Podia ter mandado mais perto Mas tudo bem 22 no seu limite populacional Tá eu cheguei a falhar Uma vez Porque eu errei essa conta Tão básica Que é o número de aldeões Tá Então ó Eu tô com 15 16 17 18 19 20 21 22 Eu já tô na medida certinha Não vai dar Porque eu fiquei batendo papo Aquela hora né Então Opa já matou ovelha Caralho Os caras tão nervosos aqui Beleza Então eles já estão certos A gente já está pegando aqui A gente já pegou a madeira Que a gente precisava Pra fazer as duas cabanas O negócio O mano da madeira Você vai mandar ele pro ouro Pra bater o 200 de ouro Certinho Eu acho que não vai dar Porque falta Faltam muitos aldeões Mas vocês estão vendo Como tipo assim É fácil Eu fiz tudo certo Mas mesmo assim Não é o suficiente Porque tipo Não dá tempo Tá ligado É bizarro mano É bizarro Não é tão fácil Fazer aqui não Calma Não mas já dá pra Já dá pra acelerar Essa parada já Porque os aldeões Eu já tô fazendo Então agora eu já posso pegar Todos os aldeões que eu tenho E subir o marco Certo Todos sobem juntos Não vai dar Vocês pensam que não deu? É porque aquele comecinho Eu fiquei batendo papo com vocês Na verdade eu acho que pelo marco Até daria Mas vai faltar os aldeões Beleza Expliquei o processo Tá Então você não vai fazer caçada Pra pegar essa medalha de ouro Você vai virar com as ovelhas Obviamente que na hora do jogo Talvez a caçada Seja interessante Porque não vai acabar o jogo Depois daqui Mas você tem Essas quatro ovelhas Que dão comida o suficiente Pra você fazer Os 21 aldeões A madeira Uma pessoa Pega o suficiente Pra você fazer As duas E um negócio De coleta de ouro E além do que Quando você chegar No limite de madeira Você não precisa se preocupar Com mais nada Agora eu vou jogar Concentradinho Certo Mano Como eu falei O jogo vai te dando as dicas Vai te dando os posicionamentos É importante que você faça Esses treinamentos Pra aprender Mas eu inclusive Vou tentar bater o meu recorde Aqui Já posso pular o tutorial agora Se não me engano Tem que pular duas vezes aqui Já mando todos pegarem Ai não mandei a ovelha Se aproximar Mas tudo bem Não tem problema Opa Filhinha básica Beleza O primeiro aldeão Na verdade Eu tô mandando ele ali Mas o certo mesmo É eu mandar ele Já pra madeira Assim que eles saem Entendeu Eu vim vocês já Pode fazer a madeireira aqui É isso Vamos ver se eu vou ferrar tudo Se eu O que eu vou ensinar Resumidamente aqui É você pegar a medalha de ouro Eu tô com medo De ter feito essa cabana Muito perto E eu travar o spawn Dos meus aldeões ali Mas não travei não Beleza Eles estão indo certinho Pode voltar A pegar a carne e você Puxei mais uma ovelhinha Puxa ela Cola na cidade Aumenta a fila De aldeões O próximo aldeão Vai pegar ouro Agora é uma boa hora Pra se colocar Use um aldeão Pra construir um campo De mineração Perto do veio de ouro Mais próximo As ovelhas Tá até mais perto Agora Vou passar com as ovelhas Bem pertinho Beleza Elas já ficam aí Já peguei três Falta a quarta ovelha A quarta ovelha Tá naquele esqueminha lá Que vocês sabem Você vai subir aqui Passar pela caça E pegar a montanha Tá rolando já Beleza Mano A última coisa Que você vai se preocupar Aqui é o centro Tá Deixa eu pegar a sua ovelha O importantíssimo É que você garanta Que você tem sempre Mano Não pode parar A fila de aldeão Tá É isso aqui A trairagem do bagulho Tá na fila de aldeões Se você calcular errado Você vai gastar recursos O suficiente Pra não fazer o bagulho O próximo aldeão Entregar Já pode fazer mais uma cabana Não, não dá ainda Porque não tem madeira Beleza Vai ser na risquinha Mano Como eu falei pra vocês ali É bem curto O mesmo tempo A gente já vai ter aqui O suficiente Quanto que eu preciso Pra fazer a cabana 50 E o próprio cara da madeira Já vai fazer a cabana Ovelha bem coladinha Com a parede Beleza Mano Posso largar esse maluco aqui Vou até subir ele aqui Pra ver se por acaso Apareceu uma ovelha extra Mesmo que eu tô suspeitando Já pode parar de pegar a madeira Já vai construir mais uma cabana aqui Porque a gente precisa Pra bater 21 aldeões Você precisa de uma segunda cabana Mano, a medalha de ouro é muito cronometrada É muito bizarro, né E assim Eu fui jogar a primeira vez E falei Ah, mó fácil Não, mano Tipo Aí a primeira vez Eu não tive recurso Na segunda vez Mano, enquanto você vê Você fala Caraca, deu errado Tô ligado É muito bizarro, mano Pode vir pegar ouro aqui Você Pode ficar com a sua madeira aí guardada Eu não vou precisar mais de madeira Já precisar dos dois pegando ouro Beleza Ah, filho Então 15 16, 17, 18, 19, 20, 21 22 Não preciso mais fazer aldeões Eu preciso agora Pegar ouro o suficiente Pra construir o marco Que é 200 Ou seja, esses dois aqui vão focar nisso Até eu pegar 200 de ouro De fato, a ovelha apareceu mais perto dessa vez Mas, mano Por padrão, elas vão ser Uma pra esse lado da estrada Uma pra cá, pra cima da montanha Uma depois da caça E uma nesse canto aqui pela montanha Certo? Deixa esse maluquinho aí perdido Não tem problema A gente vai quase finalizar 400 E... Mais um Pode levar a gente Vocês dois Beleza Pega geral Os aldeões que chegarem Que saírem Já vão pra construção 3 minutos e 37 Isso no multiplayer Significa que você vai ter Já upado também Então você já vai ter avançado Pra primeira era Que às vezes é a diferença Entre ganhar e perder Mas agora no caso A gente só precisa De fato esperar Então deixa eles pegando carne Aí mesmo Não vai mudar nada pra mim Mas esse é o segredinho As ovelhas são suficientes A posição das ovelhas Está entregue pra vocês É só decorar isso Primeira ovelha aqui Segunda ovelha aqui Terceira ovelha aqui Essa ovelha vocês viram Que tá bem perto Então talvez eu possa começar Primeiro essa Depois essa Depois essa E a quarta ovelha Vai tá escondidinha no canto Não pare de produzir aldeões Por nenhum segundo sequer Certo? Isso é muito importante Você ter na mente Eles secaram a comida Manda todo mundo pra cá Não tem o que fazer mais É só esperar mesmo E eu posso até fazer Um aldeãozinho extra aí Pra não errar a conta Mano, vai dar na risco Tem mais dois aldeões Pra sair 20, 40 segundos Mais ou menos 5 minutinhos e 10 Mano Cravado Vai ser menos Talvez eu bato meu recorde Meu recorde é 5 1 vai ser 5 minutos Mas é assim A maneira mais rápida A maneira mais rápida De você avançar Na primeira era E não só isso Também é a maneira mais rápida De você acumular Tirar uma ideia de ouro Nesse primeiro treino Caso você queira É bom dar XP Libera conquistas Libera personalizações Coisas pro perfil Então é uma maneira Bem facinha aí De acabar Certo? 5 minutos agora Eu ainda fiz mais Do que no meu tempo 5 e 1 5 e 2 Olha, na risca E é isso Avançamos pra era feudal Com 21 aldeões Muito bem Você desenvolveu rapidamente Não é fácil Eu sei que parece fácil Eu tive que jogar Algumas vezinhas E se você tá achando Que isso é complicado O próximo tem mais E tem uma safadeza Amanhã às 4 horas da tarde Tem a dica pra ir pegar A medalha de ouro No próximo tutorial Se vocês quiserem Que eu mude a ordem dos vídeos Manda aí nos comentários Mas a princípio A gente vai manter Essa aí mesmo Certo? É, mano Isso aí, ó O meu recorde foi 5 e 1 Né? Se eu fiz 5 e 4 Que vacilo Por que será que eu demorei mais? Foi a criação de aldeão Algum momento eu errei na hora De clicar ali nos aldeões Mas tudo bem, senhores A gente vai acabando Esse vídeo por aqui Se você gostou Deixe seu like Se inscreve Manda um comentário E lembre-se Que à noite tem mais vídeo Tem mais conteúdo Tá bom? Um beijo Tamo junto É nóis Até a próxima E tchau